Não acredita, americano! Ganhei uma moto custom, meu filho! Você tá doido, papai! Deixa eu te contar um pouquinho dessa história, porque tem uma moto custom nova, zero quilômetro, chegando aqui no canal. Agora, quem será que me deu essa moto custom? Qual empresa? Que moto é essa? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas pra falar pra você sobre isso, eu tenho que te contar uma longa história. Mas eu vou te contar que moto é essa e eu acho que você vai curtir, beleza? É, americano! Vou te contar a história toda, meu filho! Ganhei uma moto custom e alguma marca no Brasil me deu essa moto. Foi feito um contato comigo e a ideia é, mais do que tudo, testar essa motoca. Mas será que vai dar certo isso aí? Deixa eu te contar um pouquinho sobre isso, mas antes eu vou pedir pra você, americano. É o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então é o seguinte, já deixa o seu likezão no vídeo aí, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral aí pro canal Moto Diário, porque as coisas vão começar a mudar, meu filho. Tem novidade chegando por aí. Bora pro vídeo! É, americano, talvez você não saiba, né papai? Mas eu estou há um tempinho já sem moto, né? Eu tava com aquela Shadow 600, né? Que foi vendida aqui no canal, peguei aqui em Belém. Vou fazer um papo de canto de mesa aqui com você pra me te contar essa história, porque eu fui comunicado aí por um fabricante de motos que está aqui no Brasil, obviamente, e foi me oferecido uma moto, cara, pra fazer uma parceria, né? E a ideia é que eu experimente essa moto. Inclusive eu já revelei numa live que nós fizemos aqui no canal na última segunda-feira. Eu não ia falar sobre isso agora, mas veio uma pessoa que falou assim, se eu te der uns pechetes de 100 reais, você conta? Conta! Eu já ia contar mesmo, eu ia fazer um vídeo, como eu tô fazendo esse vídeo aqui, pra comunicar isso pra vocês, mas acabei falando na live, mas vou falar aqui agora. Mas antes é o seguinte, o que nós temos hoje disponíveis aqui no Brasil? Então vamos lá, nós temos aqui, confirmadíssimas no Brasil, né? Temos as motos da Triumph, nós temos Speed 400, inclusive eu chamei de CG 400 lá no Festival de Interlagos, porque realmente, pra mim, e obviamente não foi uma forma pejorativa, né, americano? Pra mim a moto ficou muito pequena. Eu achei a moto pequena, é aquele negócio, né, cara? O preço, ele acaba refletindo aquilo que é entregue, né? Não tem como fazer milagre, né? Eu achei uma moto pequena, achei uma moto, não sei, não achei o acabamento mais perfeito do mundo, não achei mesmo, tá? Será que é essa? Será que a Triumph jogou a motinha pra mim? Pra eu testar e ficar com ela pra mim? Não, não posso falar ainda, né? Vou falar no final do vídeo. Mas achei a moto pequena, já a Scrambler 400, né, que seria a próxima moto da Triumph, né, que é vendida 34 mil, ela já é um pouquinho maior, tem um custo de suspensão maior, a moto tem uma imponência maior, mas também achei uma moto pequena, tá? Inclusive tá até entrando a imagem aqui do Festival de Interlagos, que eu fiz um videozinho com essa moto, vou deixar no ar numa outra oportunidade, né? Nós temos as motos da Roenfield, Roenfield que trouxe e já está entregando, né, as pessoas já estão emplacando, andando, né, já começaram a receber a Super Meteor 650, né, moto que eu particularmente achei uma moto fantástica, né, quem não viu o meu vídeo de revisão dessa moto, que eu fiz um rolê lá no circuito de Interlagos, não é a situação ideal, tem que estar longe de ser uma situação ideal, uma pista lisa, sem buracos, sem trânsito, sem semáforo, sem, né, intemperismos do ambiente, então não tem como avaliar a situação da moto em uma situação real, que seria uma situação de cidade, né, pra ver principalmente a questão da suspensão, que o pessoal reclamou bastante lá no exterior, que é uma suspensão dura, na pista não deu pra sentir nada disso, a moto tava perfeita, linda, maravilhosa, bem acabada, né, então, será que é a Super Meteor? Será que a Roy Field colocou a motinha pro americano de Araca? Roy Field também apresentou lá no Festival de Interlagos, eu vi pessoalmente, achei linda a Shotgun 650, mas eu particularmente achei a Super Meteor mais legal, com mais pegada de moto cursa, não sei se porque a Shotgun tava, na realidade, com, como é que eu posso dizer, sem o banco do garupa, né, então deu a impressão que a moto tava um pouco mais curta, acho que eles quiseram deixar daquele jeito mesmo, pra demonstrar o estilo bobber da motoca, né, mas enfim, eu gostei mais da Super Meteor, mas a Shotgun é feia, não, é uma moto legal, tá, uma moto encorpada, é uma moto maior, por exemplo, do que a Speed 400, tá, aparentemente, né, quando você olha pra moto, pra forma, pro shape da moto, achei fantástica, achei linda, maravilhosa, mas também nós temos aqui no Brasil, né, 350 cilindradas, as Ontes, né, aquela que nós falamos um tempão, ah, as Ontes deveria trazer pro Brasil a S350, é uma moto linda, foi lançada na China um tempo atrás, tá aí, tá sendo vendida, as pessoas já tão levando pra casa, estava lá no Festival de Interlagos, também fiz um videozinho com essa moto lá, eu não consegui andar nelas, mas fiz um videozinho lá no stand da Suzuki, né, onde estava as Ontes, onde estava a própria Suzuki, onde estava a Sinko, né, e outras marcas aí, não lembro se a Hauju estava lá com alguma coisa, não lembro agora de cabeça, acho que estava também, mas enfim, será que as Ontes me deu uma motoca, 350 cilindradas, né, então nós temos essas opções aí no Brasil, e também nós temos as opções das Mosas Shinerai, né, que não foram apresentadas lá no Salão de Interlagos, no Festival de Interlagos, mas nós sabemos que nós temos confirmados três motocres, inclusive eu trouxe um video ontem aqui no canal, que são as motos da Lifan, né, em parceria com a Shinerai aí, mas também a Shinerai, preste atenção, você que não estudou o conteúdo, a Shinerai tem uma parceria com a QJ Motors, e a Lifan também tem uma parceria com a QJ Motors. Ah, americano, mas a QJ Motors é uma marca? É e não é. A QJ Motors, ela é um conglomerado industrial, como se fosse um guarda-chuva, e debaixo desse guarda-chuva, não sei se essa é a melhor analogia, eu vou usar a analogia da Umbrella, do guarda-chuva, debaixo desse guarda-chuva tem várias marcas, né, então você tem ali, a própria Kiwi, né, a própria Benelli, né, tem parceria com a Lifan, tem parceria aparentemente agora com a própria Shinerai, né, que também é dona da SWM, então o que tem se desenhado aí, é que essas marcas chinesas, elas têm se munido de bastante compartilhamento de tecnologia, né, que é o Joint Venture, né, então elas têm se tornado conglomerados, grandes conglomerados, que se autoajudam também, né, será que esse não é um futuro, cara, é melhor que você ser marca sozinho, e competindo, que os caras estão ajudando, é comunismo, não sei como é que chama esse negócio aí, eu não sei como é que chama, também não quero saber, mas o que interessa é que tá dando certo, tá, e, é, antes de te contar qual moto que eu vou levar pra casa, né, que já tá com o contratinho assinado, então eu já posso contar, eu vou contar pra vocês o seguinte, vocês acham que eu tô sem moto, não tô sem moto, eu tenho uma Harley Davidson, né, todo mundo sabe que eu tenho essa moto, tá aparecendo na imagem aqui, que é a mosquinha varejeira, você que chegou no canal agora, talvez não saiba disso aí, mas eu tenho essa moto também, né, na realidade, já tem alguns anos que eu estou meio Harley, né, cara, tem um tempinho já, desde 2017, 2018, eu acho que eu entrei no universo da Harley Davidson, tô lá ainda, só que, a mosquinha varejeira, ela ficou lá em São Paulo, inclusive tô indo buscar ela agora, segunda-feira, vai ter rolezão aqui no canal, vai ter moto expedição, vamos ver, vocês vão ver, vocês vão saber da história toda, não posso adiantar agora, mas fique ligado, porque o americano de Araque vai pra estrada, papai, o americano de Araque vai meter outra expedição aí, tá, lembrando que ano passado nós fizemos duas, tá, eu tô enrolando pra te contar, pra você ficar aqui assistindo, tá, pra dar uma moral também no, na audiência do YouTube aí, mas eu tô te contando coisa boa também, ano passado nós fizemos motos com Santa Cama, e fizemos moto expedição, sozinho nos Estados Unidos, que eu saí de Scrum 411, da Royal Field, Chapecó, fui até São Paulo, peguei um voo, fui pra Miami, lá eu peguei uma Honda Gold Wing, e atravessei lá de Miami Beach, a pontinha lá, até o estado de Ohio, lá no Diviso do Canadá, fiz Smoke Mountains, fiz, é, Tale of the Dragon, Rápidas da Serpente, na Calda da Serpente, então ano passado eu fiz duas expedições aí, né, então pra quem não tá sabendo da história, e esse ano vai rolar mais um daqui a pouco aí, e vai ser coisa boa, dentro do Brasil, tá, esse ano dentro do Brasil vai ser coisa boa, e essa moto aí tá sendo sorteada, cara, então você que chegou até aqui, quer ajudar o canal, cara, quer ajudar o canal, participa do sorteio dessa moto, ah, americano, mas é muito caro, é caro, sabe por quê? Porque não é sorteio de 10 centavos, entendeu, são mil números, tá, então você entra lá, compra sua cota, entra no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, e de quebra, cara, você que é fã aqui do canal, que é amigo do canal, porque não tem fã, não tem inscrito, nós somos amigos, somos todos amigos aqui no canal, Moto Diário, você ajuda o canal a se manter nessa plataforma, e um dos amigos, né, que estão ajudando o canal, vai levar essa Harley Davidson, ano 2015, Street Glide, linda, maravilhosa, verde militar, a minha moto que fez essas viagens aí, que eu te contei, pra casa, então dá essa moral pra nós. Agora, sem mais delongas, Ryan Field me deu moto, Triumph me deu moto, Zuntis me deu moto, quem mais? Ah, tem também a Kawasaki, né, cara, com Eliminator, 450, 500, será que a Kawasaki me deu a moto? Será que a Kawasaki me deu a moto? Shinerai me deu moto, Shinerai me deu moto, cara, quem me deu a moto? Então eu vou contar pra vocês, Shinerai, cara, a Shinerai virou professor americano, você que é um cara, do motociclismo custom, você que tem um canal especializado, do motociclismo custom, o que que você acha de testar uma moto nossa? Nós vamos te dar uma moto, né, vai ser sua, você fica com ela um tempo, depois você faz o que você quiser com ela, vende, fica com ela o resto da vida, e a ideia é que você dê a sua opinião sincera, sobre uma das motos da Lifan, aí eu pergunto pra você, qual delas? V16, que seria a Denver, V16S, que seria a Titanium, ou a K19, que seria a Iron, e eu virei pra eles e falei assim, olha, eu faço, recebo, testo, mas, sem passar pano, se a moto, der problema, vai ser mostrado no canal, se a moto, não atender as minhas expectativas, vai ser falado nos vídeos do canal, porque, mais do que tudo, eu quero que as pessoas que assistam o canal Moto Diário, e que são amigas do canal Moto Diário, tenham transparência de informações, até pra que elas possam embasar a sua tomada de decisão, caso, né, decidam por acreditar na marca, e colocar o dinheiro numa moto dessa, falar, não, beleza, é isso que a gente quer, então, tamo junto aí. Agora, qual das três motos que eu leio pra casa? Conta aí pra nós, porque não sou eu que vai decidir, você decide, escreve aí no comentário, e eu vou conversar com a Shinerai, eu quero as três, na realidade, pra ficar com uma, dá uns tempos, fica, troca, no final, fica um, já falei isso pra eles, não sei se eles vão, é, autorizar isso aí, mas uma eu vou ter, preciso escolher uma das três, então, me ajuda a escolher, porque, a partir de agora, também, andaremos de moto, baixo cilindrado, na cidade, no asfalto, na estrada de chão, na nuvem, pra todo lado, meu filho, e se der problema, seremos um dos primeiros, a falar e saber, aqui no canal, beleza americano, chegou até aqui, cara, deixa seu like no vídeo, deixa um comentário, pra eu saber que você assistiu esse vídeo, até o final, comenta aí, americano Shinerai, beleza, americano Shinerai, vamos junto papai, obrigado pra você, um abraço, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo, nas suas redes sociais, deixa um like, deixa um comentário, porque fortalece a gente, com o YouTube aí, garante, que o canal tenha relevância, na plataforma, excelente final de semana, abençoado, pra você, pra sua família, se beber, não pilota, se pilotar, não beba, um abraço, daqui a pouco, eu volto, beleza, tchau, tchau, tchau,